Você poderia estar ganhando até 5 mil reais aqui na praia do Copacabana. Ou então você poderia estar faturando isso aqui nos Lençóis Maranhenses. Que tal ter uma renda passiva enquanto você aproveita as suas viagens? Então vai lá e clica no primeiro link da descrição. Igor? Sim? Eu acho que a sua filha, ela é um símbolo, né? Que pelo menos ela precisa cumprir alguma função. Não veio, eu falei pra menina, ela não veio a passeio. Não, não veio mesmo. Não veio a passeio, não veio. Sabe, a gente acha muito injusto se a pessoa pega 30 anos de prisão, 40 anos de prisão, 70 anos de prisão. Desculpa, não pode ter. O máximo é 30, sim. Não, fica aqui. O máximo regime fechado é 30. Fica aqui o nosso apelo aos nossos governantes, aos nossos deputados, às nossas autoridades. Pra que a pena seja cumprida. Pelo menos a pena cumprida. É ridículo. É o que eu falo. Eu não posso mudar. Ninguém aguenta mais. Ninguém. Ó, fiquem sabendo que ninguém aguenta mais. A dor dessa mãe aqui, que todo mundo conhece. E não é proselitismo aqui. Eu tô falando o que a gente sente. É um senso de injustiça. Ou eu tô errado? Sim, é assim, e eu vou te falar, eu sinto porque eu vejo outros casos e conheço outras pessoas que lutam, 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 e não conseguem chegar aonde o meu caso chegou. E vão aí lutar há quantos anos. A vida inteira. Uma vida pra conseguir condenar alguém, o caso vai prescrever, sabe? E ela não consegue. Então assim, eu agradeço todos os dias eu ter conseguido. De verdade, todos os dias. Todos os dias quando eu vou rezar, eu agradeço por ter conseguido chegar nesse ponto final da história. Óbvio que nunca vai ter um fim, não. Não. Mas é conseguir chegar num ponto final. Não, mas o meu ponto, eu entendo, assim, eu acho que você conseguiu um julgamento. Você viu botar na cadeia. Sim, mas cumpriu um terço da pena. Sim. Um terço da pena. Porque é nossa lei, ué. Um crime. Um sexto. Um crime hediondo. Porque é nossa lei. Não, não bola. É um crime hediondo. É, mas a lei é essa aí. Não pode. O que você vai fazer? A gente não pode aceitar mais crime hediondo um terço de pena. Não é possível. É bom comportamento, é bom não sei o que. Óbvio que vai ter um bom comportamento, mas vai fazer o que na cadeia? Vai ser malvado. Pergunta a Glória Pérez, né? Que também passou por uma tragédia. Se ela achava justa o cara solto. Ah, mas... Compre tudo um terço de pena. A outra não matou o pai, não saiu no dia dos pais, na saídinha do dia dos pais? Então, assim... Sim, saiu no dia dos pais, dia das mães, de todos os jeitos. Então, fica aqui o apelo. O que eu tô falando. É, pelo amor de Deus, autoridades, vocês estão aí no Congresso Nacional que podem fazer alguma coisa, que estão aí eleitos pelas pessoas, pra que altere crime hediondo ter que ser cumprido em total, total, total... Deu 30 anos, vai cumprir 30, amigão. Porque aqui no Brasil acho que é só ter 30. No máximo é 30. Mas por que que não bota prisão perpétua? Ele pode ser preso por 300 e no máximo ele fica 30. Pode ganhar 300 e pô, o máximo é 30. Se é que acontece lá alguma coisa e ele sai antes. Então, assim, a gente tá cansado. A gente tá cansado. Eu acredito que você também esteja... Sim. Revoltada. Sim, pelo meu e pelos infinitos outros casos que, infelizmente, é diário. Se fosse esporádico. É, porque a cana, além de limar trache, né, da rua, né, pessoas que não têm o mínimo de civilidade, fica a lição pro... Pra quem, pô... Pô, meu amigo, eu não posso fazer isso que eu vou me fuder. Não posso fazer isso que eu vou... Daqui a pouco tá, tem vídeo na balada. Mas o cara fala, eu vou fazer... Vida normal, vida que segue. E aí? Aquele menininho do Rio, como chama Henrique Borel. Sim, eu inclusive já falei com ele, Leniel. Imagina aí. Aí soltava a mãe, a mãe tava lá no jogo do Flamengo, no boteco, curtindo e não sei o quê. Mano. Curtindo blogueira, virou blogueira. Pronto. Virou blogueira e ainda falou. E ele lutando pra que ela voltasse pra cadeia, porque ela não tinha que ter esse direito. Exatamente. E ela soltou um áudio aí, que inclusive vazou, que ela queria que ele se desse mal, que ele morresse, porque ele quer vingança. Pra ela, isso é vingança. Um pai, um familiar que perde um ente querido e quer que a pessoa vá pra cadeia e quer que a pessoa se lasque, é vingança. Não, é assim, Ana, cansa muito, a gente fica revoltado, a sociedade tá revoltada. Tá revoltada. E você sabe o que é mais louco? As autoridades desse país, parece que não houve, parece que eles são surdos. É, só os bandidos têm direito, ultimamente. Assim, a gente tá cansado, a gente tá cansado. Estamos aqui com o moleque, é um símbolo aqui da maior sacanagem que um ser humano pode fazer, tirar a vida de um filho, mano, uma parada... Uma criança inocente, indefesa, pô. Uma criança, uma coisa linda. É o fim do mundo. E ver que vai cumprir um terço da pena, não é nada pessoal, mas é apenas que fique a reflexão, porque a sociedade, ela tá gritando na internet, só que tá dizendo que quando a nossa sociedade grita, chama de desinformação e crime de ódio. Não, não, não é crime de ódio, velho, é realidade. É realidade, cara, olha aqui, a vida de uma mãe que tá recomeçando, a vida dela recomeçou bem, tem dois filhos, mas, cara, não é possível que a gente vive num país que a pessoa cumpre um terço de pena, em crime de ódio. É inacreditável, brother. Você é nos Estados Unidos, o cara é perpétua, né, bola? Dependendo do Estado. E até... Depende do Estado, é pena de morte. Depende do Estado, é pena de morte. Então, assim, é uma coisa que vai muito além. Muito além. Muito além de qualquer civilidade, uma coisa... Uma criança. A barbaridade que ele fez. Dois, né? São dois, né? Sim, os dois. São duas pessoas, né? É o que o jornalista falou lá no documentário. E agora? Você vai sair e vai olhar pro seu filho, que hoje tem 18 anos, e vai falar o quê? Exatamente. Seu pai matou sua irmã, mas eu saí da cadeia e agora eu tô aqui. Agora eu sou bonzinho, agora eu sou legalzão. Agora eu tive bom comportamento e agora eu tô aqui. Sim. Não tô dizendo que essas pessoas vão ser mal pros seus filhos, mas... Cara, e aí? Não, isso é a nossa justiça. Não é... A pessoa, se ela não tiver nada pra pagar pra justiça, beleza. Tá entendendo? Se a lei é essa... Agora, a discussão que fica, que eu acho que fica o seu símbolo é... Por que temos leis tão brandas? Tão brandas. É. Porque, assim, se a pessoa tá liberada pela justiça, ela tá liberada. Tá entendendo? Sim, mas é o que acontece. A liberada. Ela cumpre um terço da pena, a justiça liberou ela. Exatamente. Agora, o que fica é... É isso mesmo, gente? É isso mesmo. É isso aí. Quando não mudar... É isso aí mesmo. Pergunta pra Glória Pérez, que eu vi o documentário dela na HBO Max. Quando não mudar, vai pra frente. O que ela sentiu e vê. Então, assim... A luta da Glória Pérez foi... Muito grande. Você participa do documentário dela? Não. Não, né? Não. Eu vi o documentário dela também, mas eu não lembro. É tanta gente que vai falando. Não, não. Não participei. Nem em pedaços de cena, acho que aparece alguma coisa do seu caso, sim. É um relâmpago de uma reportagem, alguma coisa. Que ela cita você, alguma coisa assim. É, mas que eu tenha participado, não. Sim, de imagem. Por isso que eu falei, assim, porque eu lembro dela ter citado. Ela deve ter te procurado, alguma coisa assim. Não. A Glória Pérez, não? Não, não me procuro. Não, eu já conversei com a Glória Pérez. Não, lá na época já conversei muito com a Glória Pérez. Mas pra fazer o documentário dela, não. Porque eu acho que ela queria fazer exatamente isso aqui, né? De tentar mudar a lei. Sim, a Glória Pérez luta de noite, noite e dia. Mas quantos estão tentando fazer isso? Puta que pariu. O Leniel é um que, de noite, noite e dia, ele luta por isso. Pra que ela volte pra cadeia, pra que eles possam, pelo menos, ir à júri. Pra que eles possam ser condenados. Ele luta, a gente conversa, eu converso bastante com ele hoje. A gente tem contato e acontecem as coisas lá no Rio, então, parece, nosso Deus me livre. O que ele tá enfrentando. Não é fácil, não. Bom, voltando lá ao assunto. É porque além de você ter perdido seu filho, você tem que continuar nessa luta diária. Você tem que ficar brigando contra uma justiça que tá contra você, contra advogados que, óbvio, que todo mundo tem o seu direito à defesa, mas advogados que estão tentando reverter toda a situação e você ali indignada, então, são, luta um pouquinho por dia, matando um leão por dia. E um negócio que eu vi no documentário, não sabia que você ficou trancada lá no fórum. Fiquei. Cara, o que é isso, cara? O que é isso? Os caras não liberaram. Não, foi um advogado. Então, o que é isso, cara? Não, e eu até descobri, não, você vai ficar aqui? Você não assistiu o julgamento, você não podia ver? Nada. Ficou trancada lá? Trancada num quarto. Quatro dias? Até que eles realmente viram que eu não tava bem, eles chamaram uma pessoa pra me analisar, aí a pessoa deu o seu parecer oficial e eu fui dispensada. Depois de quatro dias? Depois de quatro dias, no final do dia. No final do quarto dia. Eu vi a sua mãe muito revoltada. Ela não conseguia nem falar, você viu? Eu vi. Ela não conseguia nem falar. A voz trêmula. Mas também, pô. É a sacanagem multiplicada por mil, né? Assim, é que assim, cara, eu não consigo, eu digo, ser pai ou ser mãe só sabe a emoção quem tem. Exato. Você pode explicar pra qualquer outra pessoa, né, Ana? Agora, o que você passou, meu amor, eu posso imaginar, mas saber eu nunca vou saber. Mas olha, eu sou, óbvio, foi muito difícil, não tem nem como eu falar assim, mas eu sempre falei assim, as pessoas falavam, ai, eu nem me dou o direito de chorar, eu não posso chorar porque o seu problema é muito maior que o meu. O meu problema é maior pra mim. Talvez o seu problema, se você hoje, Deus o livre, acontece, você perde um primo, um irmão, uma mãe, o seu problema é maior pra você. Pode ser maior, né? O seu problema é maior pra você, o meu problema é maior pra mim. Então, a gente não pode comparar as dores, porque cada um tem a sua dor, cada um tem o seu sentimento. Seu sentimento pela sua família é um, seu sentimento pela minha família é outro. Então, óbvio que você se comove e como uma pessoa em sã consciência, eu me comovo, eu, eu, eu tô ali pra você, eu tô me comovendo com a sua situação, mas eu não consigo sentir o que você sente. Lógico. Então, eu sempre falei, eu sempre fui muito firme nisso. O seu problema é maior pra você. Mas você sente de gente diferente também, né? Exato. Tem vezes que você sente de gente diferente. Tem gente que tem vontade de se matar, tem gente que tem vontade de matar o outro, tem gente que tem vontade de recomeçar e tem gente que... Quer largar tudo, abandonar tudo, é verdade. Quantas pessoas, eu conheci bem na época uma mulher que o filho dela, o... Foi tão trágico quanto o ex-companheiro dela quis ver o filho, ele subiu pro prédio, ele jogou o menino e se jogou. Ela não conseguia se conformar. Ela não conseguia. Ela entrou em depressão, ela tentou se matar várias vezes. Até que a gente se conheceu. Eu fui na casa dela, tive contato com a família dela, a mãe dela me pediu ajuda, a gente conversou, conversou. Hoje, infelizmente, eu nunca mais tive contato com ela, mas... Assim, eu sei que hoje ela tem uma outra família, eu sei que ela tem um filho. Que legal. Então, quando eu soube que ela conseguiu essa superação também, porque realmente não é fácil. Eu nunca tive esse pensamento de ódio na minha cabeça. Eu, Carol... Nunca tive? Nunca tive. Nunca tive esse sentimento... Você tem que ser iluminada, hein? Eu vou... Eu vou... Matar ele. Eu, Carol, nunca tive. Você nunca teve essa vontade? Nunca tive esse sentimento. Nunca passou na minha cabeça isso. Eu também sou da seguinte opinião. Entre ele e eu, que seja ele, pelo que ele cometeu e não eu. Porque vai ser fácil morrer. Mais difícil é pagar. Isso tem razão. E entre eu e ele preso... Mais difícil é pagar. Mais difícil é pagar. Mais difícil é pagar. E Deus... Eu acho que Deus sabe de todas as coisas. Eu não sei. Eu não sei o que eu faria, não. Eu... Então, hoje... Não sei. Eu, óbvio... Deus me livre. Ela não é iluminada, né? Deus me livre. Que isso nunca mais acontece com ninguém. Eu, pra mim, na minha cabeça, um nego desse, se for embora, não faz falta pra ninguém. Faz falta pra ninguém. Ninguém vai sentir falta de um cidadão desse. Então, mas não vai ser... Que jogou uma criança da janela. Que não vai ser por mim. Não. Perfeito. Você entende o meu sentimento? Não, perfeito. Perfeito. Então, eu falei, você é iluminada. Eu não tenho essa... Mas isso é grandeza. Eu não tenho essa... Grandeza é do sentido precário. Mas de onde veio... Putz. Ganhei já a aposta? Nem sei. Tá chorando? Não, deixa quieto. Não. Já ganhei a aposta, rapaz. É o primeiro que achava a aposta. Não, eu não consigo. É muito duro. O meu olho enche de lágrima, o dele também enche de lágrima. E assim, a gente tá compactuando essa ideia. Não, mas já ganhei a aposta. Não, mas não é bola. É que é... Eu sabia, mas não fica... Não, é... A gente tenta se colocar no teu lado. Esse final de semana mesmo, eu tava numa reunião com uns amigos e um amigo meu falou assim... Eu matava. Eu não quero saber, eu matava... Eu não sei. Que se dane, eu não quero saber. E eu falei pra ele, eu não tenho esse sentimento. Mas é... Desculpa, mas assim, o seu sentimento é muito nobre. Dona Rosa. Dona Rosa. Quer atender a Dona Rosa? Pode atender a Dona Rosa. Se quiser atender, ela sabe que você tá aqui. Sabe que eu tô ouvindo, tô assistindo. Atende a Dona Rosa. A amiga quer falar alguma coisa. Ela quer me mandar alguma coisa. Deixa ela lá, pode falar. Pode falar. Pode atender, pode atender. Aqui não é programa, aqui é nossa parada. Até pra dar um... Pode atender, ir ao banheiro, fica à vontade. Se quiser, quer mais uma água, um... Eu acho que é meu filho. Ai, meu Deus. Quer falar com você? Acho que é. Não? Maridão tá pedindo o telefone. Não, ela deve. Ela deve estar. Se for a Dona Rosa ou se for filhão. Deixa eu ver se tá tudo certo. Ele mandou... Deixa eu ver se tá tudo certo. Aqui a gente... A gente... A gente... Acabou a vota. Não, ele tá tudo... Ele mandou os áudios com o vídeo também. Ah, que bonitinho. É muito bom. O filho é uma... Acho que é o maior prêmio que Deus pode dar pra um ser humano. É um filho. Ele não tá assistindo. Ele mandou um monte de áudio com o vídeo. O filho é um prêmio. O filho é um prêmio.